Oi, oi gente! Mais uma vez, bem-vindos ao canal Enelife TV. É um grande prazer poder encontrá-lo. Olha, se é novo por aqui, tá vindo a primeira vez, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, que esse vídeo vai ser legal, te garanto isso. Ativa o sininho, nós temos vídeos novos todas as quintas e domingos. Ó, esse aqui é o meu Instagram, me segue no Instagram, eu tô sempre postando algo novo lá, trazendo coisas novas da minha vida. Gente, eu quero pedir desculpa, tô com a barba muito feia hoje, porque, na verdade, eu quero mudar a barba, então eu tenho que deixar crescer pra depois ir no barbeiro pra ele dar uma arrumadinha. Por isso, ó, tô aqui de cara lavada, barba mal feita, muito feia, mas é assim, é o que tem pra hoje. Garanto que você é melhor, você é melhor sim. Vamos ver o vídeo aí. Então, gente, hoje eu quero trazer pra vocês um pensamento que é, com certeza, é revolucionário. Olha, gente, tá muito bacana essa questão de trazer esses pensamentos, porque a cada instante eu tô fazendo uma reavaliação da minha vida, tô trazendo coisas novas, tô olhando mais pra mim mesmo, e isso tá muito bacana, graças a você que tá aqui junto comigo, que me motiva, que me dá força, que me faz querer ser melhor, melhor pra mim, e, consequentemente, eu vou dar o melhor de mim, para você. E esse vídeo de hoje, o pensamento que eu trago, é justamente nessa temática, porque é algo muito bacana, muito simples, mas dificilmente a gente para pra trazer pra nossa vida, dificilmente a gente coloca isso como lição de vida, como foco de vida, de algo pra se trabalhar no dia a dia. O pensamento diz o seguinte, Gente, você consegue o melhor do outro, quando dá o melhor de si. Você consegue o melhor do outro, quando dá o melhor de si. Olha que coisa simples, mas... Olha... Olha que... Olha que coisa simples, mas tão profunda. E a gente, nós, eu, Valentim, também, com certeza me incluo nessa, a gente vive passando, correndo, numa corrida desenfreada, pra fazer, pra ir atrás, pra conseguir, pra buscar mais, pra conquistar mais, e a gente deixa de dar o melhor de nós, de mostrar o melhor de si. E aí nós queremos e cobramos e ficamos bravos se o outro não dar o melhor dele pra gente. É bem egoísta, sim, com certeza. Extremamente egoísta, mas é isso que a gente faz no dia a dia. Quando eu dou o melhor, quando eu dou uma risada, quando eu levo algo de presente. Gente, está contraditório hoje, porque minha barba está muito feia, e eu não estou dando o melhor de mim aqui, mas com certeza eu estou com o coração aberto e um sorriso maravilhoso para você. E é isso, quando eu levo a leveza da vida para o outro, consequentemente eu vou ter essa brisa que vem também dele. Então, o que hoje e sempre a gente possa tirar isso como missão, como transformação para nossas vidas. Vamos dar o melhor de nós para obter o melhor do outro. Isso em qualquer instância, em qualquer grupo, sociedade, família, no casamento, quando eu dou o melhor de mim para o meu amado, para a minha amada, com certeza eu vou ter o dobro em troca. Nas nossas relações com os nossos pais, com os nossos filhos, nossos amigos, nossos companheiros de trabalho. Vamos dar o melhor da gente. Posso contar contigo? Então, beleza. No dia que você me conhecer pessoalmente, se você não me conhece, você vai ver que eu estou me esforçando a cada instante para dar o melhor de mim. Gente, beijo, beijo, beijo gigante. Muita luz na tua vida. Obrigado por ter estar aqui no nosso canal, por fazer parte da nossa história. A gente se encontra em todas as quintas e domingos. Tchau, tchau.